Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é um vídeo bem divertido pra você aí que gosta de cosméticos da Coreia. Vim aqui compartilhar com vocês algumas máscaras faciais que tem muitos benefícios e elas são muito práticas da Coreia. Eu trouxe aqui pra vocês três máscaras, mas eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando as máscaras de papel que existe aqui na Ásia, que elas são muito práticas. O vídeo de hoje é um vídeo bem divertido e também um vídeo com benefícios pra nossa pele. Então se você tá chegando aqui agora e ainda não deixa o seu gostei, deixa o seu gostei que é muito importante aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e compartilhe os vídeos aqui do canal Flor do Oriente, que sou eu, Natália Lima, que faço vídeos pra vocês de dicas de beleza e vlogs. O primeiro produtinho que eu vou testar é essa máscara aqui que eu comprei ela já há muito tempo e eu nunca usei, gente. Na verdade ela não é só uma máscara, ela é pra você passar no seu rosto partes ressecadas, por exemplo, o cotovelo, o calcanhar, o joelho ou qualquer outra parte do seu corpo que esteja ressecada, tá gente? Bom, aqui tá dizendo que ela é da Coreia e essa marca aqui, ela é a minha marca favorita de cosméticos, que é a Sun, a Sunryum. Gente, eu amo essa marca. Ela é produtos da Hello Kitty. Gente, e confesso pra vocês que é a minha marca favorita de cosméticos. É uma das minhas marcas favoritas, né? E esse produto, ele é da Coreia, tá gente? Mas foi fabricado aqui no Japão. Mas olha só que coisa mais fofa. Então eu vou mostrar pra vocês como que você usa esses lencinhos que vai estar hidratando. Ele contém ácido yarulônico, também contém colágeno e hidratante. Ele hidrata a nossa pele. Esse daqui, gente, ele é pra pele extra seca, tá? Tem outra cor também, que é o rosinha, que eu não comprei, mas ele também deve ter os seus benefícios, que com certeza deve ser quase a mesma coisa pra hidratar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que você usa essa fofura aqui da Hello Kitty. Eu já tinha abrido ele quando eu comprei, mas eu nunca testei, tá? E eu comprei, ó, eu tenho muita coisa aqui do Japão que eu compro e acabo nem usando, gente. E aí eu resolvi fazer. Nossa, o cheiro é muito gostoso. Tem um cheiro de babosa, assim, um cheiro bem... não sei dizer, mas é um cheiro muito bom. Pode estar hidratando os seus lábios também, tá, gente? Então esse aqui você pode hidratar, assim, a sua pele. Ai, que coisa mais fofa! E o cheiro? E pôr aqui, assim, ó, aonde tá ressecado. Geralmente, na gente, resseca muito essa área. E a área do queixo, né? Então você pode hidratar tanto aqui. E esse daqui você pode estar deixando de 15 a 20 minutos, até 30, gente. Olha que fofinho! Então você pode colocar tanto aqui no seu rosto e fazer uma pré-massagem, assim, sabe? No seu rosto. Como você pode colocar... Ai, que cheiro bom! Aqui nos seus lábios. Hum! Ó, no seu cotovelo. A Hello Kids. Bom, meus amores, então, eu gostei bastante de usar esse daqui. Agora eu vou trocar, né? Eu esperei um pouco secar, mas olha só o brilho que já dá na nossa pele. Eu gostei bastante, olha só o brilho. Como que hidrata bem. E ele deixa aquele estilo, assim, que asiático gosta. Aquela pele bem brilhosa, bem sedosa. Gente, ele contém chá verde, né? Mas ele tem um cheirinho, assim, de babosa. Eu não sei se contém babosa, porque eu não sei ler coreano. Mas, assim, com certeza eu vou usar. Vou começar a usar ele no meu filho, porque o cheiro dele é muito bom. E hidrata bem. O meu filho tem uma pele muito ressecada. Eu acho que vai ajudar bastante na hidratação dos cotovelos dele. Agora o próximo é uma máscara que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Essa máscara aqui, gente, o que ela faz? Ela deixa a sua cara, assim, toda espumosa. Ela é uma máscara facial que ela limpa os seus poros, tá? Removendo todo o sebo. E também ela contém ácido yarulônico e colágeno. Essa máscara, ela é da Coreia. Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás aqui no canal com essa máscara aqui. E é uma máscara que vale muito a pena comprar. Mas o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Máscaras que são divertidas e, como eu já tinha ela aqui em casa, eu achei que valia muito a pena mostrar pra vocês, tá? Essa máscara aqui, gente, ela cria uma espuma de beleza na sua pele. Então, o que que os coreanos não inventam, né? Ó, abre aqui, tá? E, gente, ela não dá pra utilizar depois, tá? Você compra ela, vai usar ela e depois não tem como usar novamente, não. É até um desperdício, mas vamos usar. Ó, ela é uma máscara normal de papel. E ela vai criando espuma. Faz tempo que eu não uso ela, gente. Eu só usei ela uma vez. Muitos anos atrás, eu abrindo ela, ela já vai criando a espuma. Impressionante como que eles criam essas coisas, né? E eu estou aqui com a minha mão toda manchada de caneta. Abre máscara. Tem algum sabão. Ai, que cheiro gostoso. Isso aqui é uma coisa divertida, é uma coisa diferente, né? Você coloca aqui assim, ó. Tudo direitinho ainda. Estou arrumando aqui ainda. E quando eu usei ela pela primeira vez, eu fiquei encantada. Porque é muito diferente, muito divertida. E realmente ela funciona muito. Então eu vou aguardar aqui um pouco. Olha aqui. Ó. Que divertida. E olha só como que já tá. E já vem. Conta espuma. Mas vamos combinar, hein? O negócio deixa a gente muito feio. Olha. Tá vendo? Ela remove todas as impurezas do rosto. E tira todo o sebo. Vamos retirar. Agora que ela já tá espumou tudo no rosto. Ela deixa aquele ar assim, de refrescante. Aí depois disso, ó. Você pega e esfrega assim no seu rosto. Pra tirar toda a sujeira da nossa pele, tá? Se você quiser aproveitar a máscara e passar em outra região do seu corpo. Dá uma esfregada assim, ó. Que só como que o meu rosto ficou branquinho. Só que no nariz, que ficou um pouco vermelho. Mas eu acredito que deve ser porque remove bastante o sebinho, sabe? O rosto não fica lisinho, assim. Fica bem limpo, tá? E tira toda a oleosidade. Essa máscara eu gostei bastante. Meninas, essa cara minha aqui tá feia, né? Mas é porque essa semana eu tô muito cansada. Vocês não têm noção. Passei por um momento de muita dor essa semana. Desde semana passada que eu não tô muito bem de saúde, de coluna, gente. Muita dor na coluna. Por isso que eu tô, assim, muito abatida. Mas isso faz parte da vida da gente. Enfim, vamos pra próxima máscara e última. É uma máscara muito divertida. E que aqui no Japão e na Ásia tem milhares de modelos de máscaras assim como essa. Que é essa daqui, ó. Que é uma caveira, gente. Olha que gracinha, né? Aí pra você usar na época do Halloween vai fazer muita diferença aí, hein? Então, essa daqui ela é da Coreia, mas é feita no Japão, tá? E aqui atrás tem todos os ingredientes que ela tem, que ela possui. E na frente também tá dizendo que ela contém ácido yarulônico e colágeno e vitamina E. Olha que maravilha! Contém vitamina E, gente. E essas máscaras, elas são muito baratinhas. Então, se você vem pra Coreia ou aqui pra Ásia, na China, Japão, compra estoques dessas máscaras. Porque ela faz a diferença na sua pele, viu? Faz mesmo. Então, vamos testar essa última aqui agora. Vamos ver como que é. De bichinho é a primeira vez que eu compro máscara e testo assim. Nunca tinha testado. Vai ser a primeira vez. Vamos ver pra que lado que abre. Espera um pouquinho. Muito bonita! Olha, gente! Que lindo! Gostei dela. Vamos colocar, ó. Ai, que cheiro gostoso! Bem gostoso mesmo. Hum, gostei dessa caveira. Bem diferente. Só que ela escorre muito. Muito mesmo. Ó, isso como demorou. Então, gente. Então, vamos tirar essa belezura. Vocês viram que ela é bem diferente. Ela tem uns desenhinhos, olha. Olha só como que ela é perfeitinha. Os desenhos delas é maravilhoso. Tem as florzinhas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Olha só que coisa mais linda. Super delicada, gente, ó. Aqui o desenho do olho também. Olha a testa. Parece mesmo a máscara, né? Ó. Olha que caó aí. Muito bonita. Gostei. Gostei bastante dela. Achei muito interessante. Muito. Essas máscaras bem divertidas da Ásia. Olha só. Que dó. Que dó de tirar essa máscara. Mas, enfim. Temos que finalizar o vídeo. Não deixar ele muito longo. Eu já tô toda descabelada. E olha só a hidratação que dá a pele. Aí, o que você vai fazer? Você vai deixar isso aqui secar naturalmente. Depois de você deixar essa máscara secar na sua pele, você pode vir com a sua maquiagem normalmente, tá? Se você quiser usar essa máscara, uma dica que eu dou, sempre passa um tônico facial ou um tônico ou uma loção antes. Depois de você fazer todo o seu processo aí, aí você vem com a sua maquiagem por cima. Mas, gente, enfim. Vou deixar secando aqui no meu rosto, mas eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver essas curiosidades daqui da Ásia. São máscaras divertidas que eu aconselho a vocês a comprar. São várias, milhares de máscaras divertidas que fazem a diferença na nossa pele. que hidrata, que cuida da nossa pele. Essas máscaras, geralmente, elas são feitas pra ser usadas todos os dias. Dependendo da pessoa, usa duas vezes ao dia, gente. Eu não tenho tempo, mas existem, sim, pessoas que usam duas vezes ao dia e ela, sim, pode ser usada. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam dessas máscaras... Dessas máscaras faciais coreanas que traz aí alguma alegria pra gente hidrata a nossa pele. O que você achou? Se você gostou, deixa seu gostei, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri